Agora vai, agora tá valendo. Vambora, vambora. Calma, reiniciou, reiniciou? Tá valendo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo ótimo. Pega a banana, não pisando a banana. Quem pegou o sniper? Eu, eu, Luizão. Olha, dá pra ativar uns hackers por aqui, é isso? Skylight Hat. É, dá, 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 dá. Gente, olha aqui! Tem câmera de lá? Dá pra ver aí? Tem câmera dos caras? Por onde é que a gente entra? Enfim, vamo lá, vamo lá. Calma, cadê a casa? Vamo pelas escadas de trás. Tá aqui pra frente, ó. Luizão, dá uma coverzona daqui de cima. Olha a janela ali. Olha. Luizão, não tô mais te ouvindo porque eu tô no raro. Tem as manhã. Ó, os caras estão baludos. Tão dando bala aqui, segundo andar. Segundo andar, elemento. Pô, os caras estão marcando aqui forte. Matei um, guys. Matei um. Nice, Luizão. Alan, você espera por mim? Espero, tem dois elementos no segundo andar. Um trabalheado, lesionado. Me dá cover, me dá cover. Quem tá aqui atrás de mim. Tô sendo alvejado, eu tô sendo alvejado. Não vou entrar na minha casa, não. Não vou entrar na minha casa. Ô, cala a boca aí, tiozão. Vai entrar aqui, não. Tá fechado. Tá fechada a porta. Tá na minha propriedade. Eles estão te ouvindo, tá? Você sabe, né? Sim. Você falou, ah, vou fazer uma HE lá dentro. Eles... Você fez mesmo. Não fui eu, não fui eu. Cara, sim, baixo, sim, baixo. Explodiu, explodiu. Foi alguém nosso? Guys, alguém? Alguém comigo? Cara, a voz do Mount tá baixa do Stout aí agora. O cara já tá andando deitado, mano. Olha aquele. Você tá vendo? Olha aquilo, mano. Ele é... Sabe aqueles negócio que você coloca na porta pra não entrar sujeira? É... Não, é pra não bater a porta, né, mano? Aqueles pesos de porta, mano. É, né? Só... Aquelas lagartixas, aquelas cobras que você bota embaixo. É, acho que... É, um snake in the ass, né? Snake in the ass. Snake in the ass. Ó, a briefcase tá ali atrás, ali pela piscina, ali, ó. Ô, Mount, ô, Mount tá dormindo. Eu tava sozinho? O Mount dormiu no game, Mount? Tá perdida aí? Mano, eu não... Vocês tão me ouvindo? Eu não sabia, galera. Cara, o Beast ficou com 10 de vida, mano. Eu achei que eu tava morto. Ô, Mount, sua voz tá baixa pra mim, cara. Não sei por que você tá só pra mim, mas... Tá baixa. Onde tem... Onde tem arma? Então, a gente só tem pistola, aparentemente, mano. Eu acho. É, eu... É. Eu acho que... Cadê a pistola? É, botão do mouse e do meio... É três, é três. E aí, cara? Você viu eles lá, né? Calma, calma, calma. Eu tô dando uma olhada pro segundo andar, não tô vendo nada. Que porra é essa, velho? Como é que eles tão? Não, tô vendo nada. Tô vendo nada. Segundo andar tá limpo. Segundo andar tá limpo. Acho que eu vou... Eu vou descer pra... Pra... Pra beira das... Pra dar uma geral ali na beira das áreas. Bacana. Ô, ô, faz o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Ah. Faz geral assim? Você vai descer aonde, Alan? Cara, eu vou descer aqui na beira das armas pra ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. Qual... Qual direção ali no negócio? Talvez um... Direitinho aqui. Não? Por N.E. Por N.E. Tá rolando tiro. Os caras tão bem. Faz o seguinte. Vai pro N.E. Maldi, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vai vocês com ele. Vai vocês com ele. Eu vou pra esquerda. Guys. Usa esse cover aqui, mano. Fica esperto com o pau, Câmbio. Porque o cara fica deitado no jogo, Câmbio. Aham. Eu vou jogar ao contrário de vocês, tá? Eles atiraram em... Atiraram em algum de nós, não? Acho que não, acho que não. Cara, pode ter sido no Alan. Alan, tá aí? O cara morreu. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Câmbio. Tem balão, tem balão voando. O que que o balão faz? Ele vê a gente? Eu não sei que porra que é esse balão, não, mano. Tem balão na minha época, não disse play, não. Vem aqui pela direita. Mount, avança aí pela parte roxa. Tinha um embaixo, Alan. Cê viu? Embaixo aqui na frente da casa? Pro NE. Alan, cê não quer derrubar esse balão com o seu sniper, não? Ele tá vindo aqui pra cima, aqui. Nice. Eu matei o cara, cê derrubou o cara? Tem alguém na janela no segundo andar, Alan? Cara, não vi nada, mas tem no primeiro andar. Não vi nada no segundo. Nossa, onde é que cê tá? Galera, deu uma aumentadinha no meu mic aqui. Boa. Pela direita aqui, bem no roxo, bem no roxo. Eles não deram a cara, mano. Os caras tão try-hack. Tem um fora... Mais um balão, mais um balão. Outro balão, outro balão. Matei um, matei um, matei um nilva aqui. Eu matei outro, matei outro. Só tem mais um de pavio. Nossa, e cada um matou um, tem dois. Tem dois. Tô comendo costa aqui, tá? Tô perto de você, Alan. Guys, tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima fora. Onde, onde, onde? Tá pra esquerda, pra esquerda. No lado de fora. Tamo entrando, rapaz. Cadê a maleta? Cadê a maleta? Passa a maleta, caralho. Cadê a maleta? Vai, cadê? Seu prego, cadê a maleta? Não adianta se esconder não, hein? Tamo chegando, hein? Ateque, ateque. Ah. Eita, matei o Alan, mano. Puta merda, Mount. Não, 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 não. Ah! Nilva! Aqui é polícia. Finaliza, Mount. Finaliza, porque ele pode estar vivo ainda, cara. Ué, mas... Então tem mais um. Acabou minhas barras. Ué, não, acabou. Tem mais um? Então, pelo jeito. E eu dei-lhe uma no... Ah, o Luiz não matou, então. Ele caiu. Luiz, tá vivo? Tá lindo, tá lindo. Ué? Vamos, vamos. Boa, Luizão. Como a gente ganhou? A gente perdeu, cara. Quem está comemorando? A gente perdeu? Por que... Por que você comemorou, Luiz? Gente, a gente esqueceu da maleta, cara. O que eu fui o Mount que comemorou? Fui eu, cara. Alan, tirei uma bala sem querer, mano. Ó, garagem hack aqui. Como é que ativa isso? Pessoal, peraí, ó. Vamos lá. Tá. Vou fazer a mesma da outra, valeu? Cara, para de atirar nos outros, brother. Eu fui atirar na tela aqui, ó. Os caras estão saindo da casa, hein, mano. Os caras estão saindo da casa, hein. Que esperto. Aí, família, é o seguinte. Eu vou full esquerda, tá? Eu tô com direita aqui. Eu tô com direita, mano. Esqueci, chato. Nem prestei atenção. Esqueci total. Não vamos esquecer do objetivo. A gente tem que ser mais rápido, hein? Um timing no tanto direito superior. Faz o seguinte. Vocês dois da esquerda, vocês estão de pistola, mano. Tentem infiltrar rápido. Eu e o Alan, a gente vai vindo aqui pela direita. Eu sou direito. Eu tô na direita aqui já. Eu tô na marcação roxa. Então avança. Avança, eu te tradeo. Pode ser? Em cima da casa, no... Na laje. Chama a atenção pra você, Alan. Pra você matar. Ah, eu não consigo ficar respondendo que eu tô mirando, tá? Tá na parte de trás da casa. Ah, é um balão, um balão. Um balão. Um balão. Um balão pra você mesmo. Atira nesse balão, hein, sniper. Cadê o balão, porra? Eu não tô vendo. Tá bem alto, atrás da casa. Bem altão agora. Peguei o balão, câmbio. Pô, eu vou correr pra casa agora, câmbio. Me dá couve no segundo andar. Tô infiltrando por baixo, câmbio. A gente precisa pegar mais um balãozinho. Fica na sala da frente, foxy. Fica na sala da frente. Ah, vai tocando seu cu. Ô, Caputino, vem aqui, então. Ih, tá vindo. Peguei um câmbio. Finaliza, finaliza. Tati, como é que eu uso minha granada? Tem no segundo andar da casa aqui, Alan. Tentar matar... Foda-se a granada, eu vou na mão. Invadiram, meu irmão! Tem bomba na escada, cuidado. Ai, caralho, que susto. Caralho, essa porta é feita de quê? Já tô nadando de cima. Que Deus do céu! Batei outro do meu amigo. Só... Só ele, cara! Puta, que pariu! Matou três do time! A maleta aqui, mano! Porra, mano! Pelo amor de Deus! Eu vou morrer, eu vou morrer. Cara, o Luiz matou o nosso time inteiro, velho! Matou o time inteiro, mano. E o Galagot só esperando lá ele sair com a maleta. Mano, ele vai se colar na banana. A gente dupla. A gente impostou nesse jogo aqui, nada a ver. Tem, Luiz. Luiz! Ó, Luiz! Ó, Luiz, você impostou o caralho! Foi mal, galera. Eu jogo valorante. Eu esqueço que tem que saber quem é quem. Puta, mas eu sou bom pra caralho nesse jogo, tá? É uma balinha em cada, foda-se. É, eu tenho no peito, cara. É, eu tenho no peito, né, bebê? Desculpa, gente. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. O que acontece? Eu achei uma granada do CS aqui, aparentemente, o nome da granada. Heavy Armor. Ó, puxei uma 12, tá? Matei todo mundo, até meu time, cara. Foi mal. Você matou muita gente, mano. Caralho. Mano, eu acho que aqui não é... Cara, como é que abre o inventário? É só ir? Acho que é. Onde é que tá a maleta? Onde é que tá a maleta? Tem uma lá embaixo, né? Isso aqui é tipo o Rainbow Six, né? Exatamente, exatamente. Tá, tá. Eles já liberaram? Como é que tá a situação aí fora, câmbio? Tão entrando, tão entrando. Vocês esqueceram que tem coisa lá embaixo, né? É, eu tô em cima, vai. Sou eu, tiozão? O Mount tá aqui. Tão entrando nada não, galera. Onde é que é a maleta de baixo? Onde é que é a maleta de baixo? Tem na minha frente. Tem na minha frente aqui, ó. Não vim, não vim, não vim, não vim. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Cara, eu dei bala em um. Tem um lesionado, tá? Tem um lesionado. Quebrei muito aqui, garoto. Luiz! Luiz, tá vivo? Fica esperto embaixo! Nossa, eu intrucidei o cara! Eu acho que eu matei um amigo. Eu acho que eu cometi um erro. Eu acho que eu cometi um erro. Eu confundi que é... Cara, por que que você entrou assim, cara? Cara, você entrou pra ter inimigo, velho! Pode entrar pra ter inimigo, parça! O cara entrou no lado aqui. Peguei um, peguei um câmbio, câmbio! Eu tô no banheiro, eu tô no banheiro! Peguei dois embaixo, dois embaixo! Eu tô sem bala, câmbio! Tem um embaixo aqui comigo, um embaixo aqui comigo, na sala. Quem que é? Quem que tá aqui, safado? Ganhamos? Uhul! Vamos lá, puta! Três kills! Cara, eu matei um parceiro. Cara, eu explodi meu... Ô, quem que eu explodi aqui, mano? Amassaram, cara! Pô, levei três aí, mano. Mano, galera, galera, galera. É uma maldade, cara! Eu acho que você era um inimigo, irmão! Galera, o Bit tá em choque. Ele virou e falou... Nossa, gente, a gente foi muito mal nessa, com uma voz muito triste. Galera, vamos lá. Pô, então é isso. Essa é a play. Ó, tem uma maleta aqui. Então, alguém tem que, ó, já deixar um, né? E a outra, onde é que tem outra maleta? Tô deixando aqui, ó. Tô deixando um C4 aqui. Ninguém entra na sala da bomba de cima, que tá com coisa. Cara, não tem um jeito mais fácil de selecionar os itens. De onde é que ele veio? O que que é Noroeste, galera? Eu tô segurando a porta da frente, ó. O que que é Noroeste? Ah, ele me pegou dali de baixo. Eu nem sabia que tinha essa bagulhinha aí, cara. É o pintoloso. O brilhante dos 11 meses, é o pintoloso. Tá vendo? Ah, não, não. Minha mira. Quero tirar um tiro lá de fora, silenciado. Galera, tiros de fora, silenciado na parte de trás da casa, alvejando o segundo edar. Vem! Vem! Sai, Luiz! Ah, não, meu amigo! Mal! Por que que você saiu, cara? Caralho, velho! Você não sai, você troca comigo, irmão! Por que que você saiu? Fiquei com medo, fiquei com medo! Que porra, mano! Eu tô lá fora ainda, canto. O Alan sozinho nem sabe estar sozinho. Olha o Alan lá com a camerazinha dele lá. Eu? Mano, eu nem vi de onde é que eu morri, mano. Eu morri pro Beat também. Beat matou todo mundo, pô. Olha o Alan com a camerazinha, cara! Mano, como é que alguém entra na porta do lado? Ó, ó, o Raposito, se pá, vai pegar ele por trás. Meu Deus, vai! Vai, 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 vai! Ai, se ele tivesse ido na outra porta, é isso? Isso, 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 isso! Olha o Alan dormindo. Mano, ele... Fala, Raposito, você devia ter falado alguma coisa. Devia ter falado alguma coisa, mano. Você estava tudo morto, mano. Estava, cara, a gente morto e tudo dormindo, né? Vai tomar no cu, pô! Cara, ô! Não, 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 não. Eu preciso até falar isso no rádio pra vocês me ouvirem bem. O Mount. Não, 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 eu acho que a melhor defesa é o ataque. Então vamos atacar ele. Ai, tô com medo e foi embora! Vem, 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 tô atacando, tô atacando. Galera, se vocês virem um homem correndo no mato atrás da casa sou eu, hein? Como é que ele joga a banana? Da onde ele veio que me pegou por trás da maldade? Galera, homem atrás da casa sou eu. Chate, qual que é o botão da banana? De que direção que eles vêm? S? Como você tá vendo S? Ah, é, S. Tá. Ah, tá sacanagem. Tá sacanagem. Ah, mano. Na hora que eu descobri o bagulho, velho. Saco! Olha o raposito, não tá que safado, vagabundo? Eles tão vindo pela direita da casa, olhando pro ar. Eu fui alvejado! Eu fui alvejado! Doeu! Doeu muito! Caramba. Peguei um patinho. Peguei um patinho, foda. Ó, a maleta ali. O fal deitado, pra variar. O mal de luz. O mal de foi pegar o que? A saída? Vambora, vambora. Tem um antes. Ai, mano. Calma, Chad. Tô aprendendo os botão, Chad. Eu chamo a galera aqui. Deu uns tiros, mas eu acho que não me peguei. Mano, vai de renda aí. Vamos ser melhor. Pé de pinico rosa. Galera, eu quero um patinho na casa. Eu não sei se não morreu um cara... E colocar boloso pra tu, menor. Joga a toalha. Joga a toalha que é melhor. É, você tem que sair com a maleta. Iiiiiiii... Morreu? Como é que não morreu? Morreu e foi? A gente precisa ter uma conversa sobre o Mount do nosso time, mano. É, mano. Não sei. Como é que tá fazendo lá? Tô me questionando. Ele pegou três cara de costas e não matou ninguém, mano. Tá com certeza, gente. Olha ele. Olha ele. Agora, agora, agora. Vai, Mount. Finaliza, Mount. Ele não sabe. Ele não sabe. Fala, Mount. Fala, Mount. Sempre acreditei, sempre acreditei. Fala dele. Caraca, estavam falando mó mal. Cara, o cara cacebou todo mundo. Bravo, rapaziada. Boa, Mount. Deixa eu pegar essa voz aí. O Alan falando mal de você, eu falando não. Confia no menino que ele tem potencial. Tamo junto, galera. Agradeço. É nóis, é nóis, Mount. Eu não queria ser contra ninguém, mas eu não lembro do que o Capo ter falado dele. É, eu também não lembro não. Então, você tá saindo contra mim, né? Aê, seu... Aê! Mãos ao alto, hein? Então, se nós vamos... Ô, time, avisa quando os caras entrar, mano. Morri... E aí? Tô atrás da casa, repito. Tô atrás da casa. Não deixa os caras entrar dessa vez, Mount. Fica olhando aí... Os caras estão no telhado? Fechado. Não conseguiu abrir essa porra. Tem um do lado... Ó, tem um do lado da casinha. Bem vagabundo. Mas esquerdo em relação ao quê? Como é? Eu tinha descoberto o botão. Aqui, ó. Nossa, bem mais fácil. Confirma aqui ou aí, Mount. Acho que eu matei um do teu lado aí. Gente, a gente imagina de eu ter matado o Mount. Aí, ele confirmou aqui, ô, meu irmão. Cara, mas esse cara, ele fica andando fora da casa, cara. Aí é foda. Aí, é foda. Peguei um do lado da casa aqui. Peguei um do lado da casa aqui. Cadê o Luizão? Só tá eu e você? Não, tô escondido aqui. Que lado da casa? Perda bomba ou longe? Pelo menos dois inimigos mortos, tá? Pelo menos dois inimigos mortos, tá? Tô fora da casa, mas eu tenho eles. Puta que pariu. Cara comigo, cara comigo. Escada, escada. Eu esqueci que a gente tá com a porra do negócio, os óculos... Eu ainda falei que era eu, mano. Foi mal, cara. Foi mal. Tô segrando, velho. Tá doendo, meu caralho. Luizão, você tá vivo porque a gente tá meio morto? Um minuto. Um minuto! Abre aí! Tá abrindo, cuzão. Escada, escada! Foi mal! Desculpa! 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 Cara, você me matou de novo, cara! Cara, deixa eu pegar o Sniper. Você me odeia, mano! Eu só queria mais bala de... Eu vou marcar de Sniper aqui, relaxa. Time, eu vou fazer a melhor invasão que vocês nunca viram. Já tô indo, já tô indo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eles não vão esperar o Rush. Eles não vão esperar o Rush. Bora! Eu quero pedir desculpas publicamente por te matar. Mas o que é que... Time, cadê vocês? Câmbio! Time! Galera! Eu tô avançando rápido, meu mano. Ah, tá, tá, tá. Não é possível que eu errei. Copy, Alan, cadê vocês? Mano... Que merda esse Sniper? Eu não quero mais essa porra, mano. É... Meia hora mirando a Sniper, mano. Cara, tem que matar o Fawler. Fica deitado ali na casa, mano. Mano, tinha um cara deitado embaixo... Embaixo da van, na frente da casa. Ah, tá, não. É o bicho, eu acho. Time, tô avançando pelo lado direito da ca... Ô, eu confio no Mount, tá? Cara, eu tô muito ruim no timing, mano. Vai se fuder, velho. Eu tô meia hora marcando. Quando eu tiro a cara, alguém aparece. Time, como a gente morreu por lá? Vou dar esse Sniper, que eu vou brilhar. Pega, pega. Ah, tinha granada aqui, velho, que eu não peguei. Molecada, fui sem parar, tá? Tá fazendo propaganda de graça, porra? Quem? Ah, cuidado que o Faw tá deitado na janelinha dupla. Fátio, como é que eu coloco a banana na mão? Prefeitamente, eu vou fazer um avanço tranquilo aqui. Cara, quem tá comigo aqui, o Cap? Sou eu. Começando alvejado, câmbio. Cara, cacetei um. Mano, na moral. Vaqueiro, né? Eu tô bem mó susto. Eles sabem que a gente tá pra cá. Eles sabem. Vai, vai, vai. E esse cara close aqui? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele sabe que a gente tá aqui. Queria deixar claro que o Cap tocou uma banana em mim. Para de correr, para de correr. Eu não vejo movimentação na casa, câmbio. Tem um balão no ar, Cam. Eu não vejo o balão, Cam. Pode ser. Puta, a granada caiu aqui na frente. Puta, a granada caiu aqui na frente. Tá chovendo, homens. Nossa, que bala que eu dei na cabeça. Nossa, que deu uma bala. Fora da casa. Nossa! Vamos, galera! Vamos, galera! Não! Vamos, guys! Vamos! Ah, mas aí foi, foi insano, hein? Quem que é? Sniper? Quem aparece? Eu vou pegar, vai, então. Guys, ó. A gente precisa ser mais ligeiro, mano. É. Os caras, eles... Quando eles escutam de um lado, junta dois, três no mesmo canto, velho. Sim. Mano, a gente vai fazer um baita de um bait, galera. Eu vou me sacrificar em nome do bait, valeu? Tem que separar legal e ir na vontade, guys. Tem que entrar legal. Ó, eu vou fazer muito barulho do lado esquerdo, vocês preparam do lado direito, galera. Se eu cair, é em nome do time. Bele. Bela foto, viu? Erro meu, erro meu. Era pra minha mãe essa foto. Cair, tem um na garagem, eu quase morri. Para o DJ da garagem, lá de DJ. Para nadar, para nadar. Tentando me acertar aqui, velho. Chamando a atenção, se alguém puder matar. Vai ter tempo no inferno. Qual que é a senha aí de muda a porta, gente? Puta, ele ia falar assim, eu matei ele. I have the briefcase. Alguém vivo? Nossa, cara, que coça. Tomei uma rasteira aqui, velho. Essa foi Brasileiro. Boa, Luizão! Nossa! Nossa, Luizão! Vamos! Cara, nada é melhor que a pistola. MVP. Mano, eu tomei uma rasteira. Ô, eu botei round demais, aparentemente. Acho que eu botei round demais. Pô, dá essa vector aqui. Como é que contam os pontos, né? Cinco, mano? Quantos? Cinco, né? E eles estão com cinco também? É? Não, é... Tá... Tá um set a um. A gente tá no terceiro set. E quando acabar esse set aqui, eu vou pro próximo mapa. Tão ouvindo nada. Tão um lugar de tiro aqui. Timmy, qual o plano do câmbio? Timmy? Fala! Cadê vocês? Tô na esquerda, de sniper. Tem um cara deitado do lado esquerdo da casa. Ele tá no chão. Tô com a maleta saindo da casa. A minha ajuda na garagem. Tô com a maleta saindo da casa. Câmbio. Na garagem. Tô indo com o presunto pra extração. Tô indo com o presunto pra extração. Câmbio. Puta, eu errei, eu errei. O cara de trás sobrou a piscina. Calma, ganhamos. Indo com o presunto pra extração. Câmbio. Cara, como é que você entrou e ninguém viu? Chama atenção, chama atenção aqui. Chama atenção aqui. Explode tudo. Ganhamos, ganhamos. Cancela, cancela. Sendo tranquilo. É nosso, é nosso. Vambora. Vardê. É, me pegaram a barra. Fácil. É, muita noção de game, moleque. Vou pro próximo mapa. Não dá, os caras não acompanham, né? A evolução do meta, velho. Depois eu quero mostrar pra vocês a balinha que eu dei no... No beat, tadinho. O mapa... Cara, falta só... Quem tá ofegante, guys? Esse é nosso? É, ganhamos, né, mano? Três, melhor de cinco. Ganhamos três. É nosso. GG. No máximo, eles podem matar. É, né? Não. Tem ali, lá. Não, nem terminou os quatro. Ué? Não, cara. Pô. É melhor de cinco. A gente ia ficar... Era cinco. Era cinco sets, pô. Tá louco? Não, era quatro e um tiebreaker, mano. É, então. Match to match, né? Agora que eu vi. Mas daí a gente ganhou dois rounds, né? O tiebreaker, coloca dois rounds, mais tiebreaker. Permibank? O mapa é esse aí, irmão. Caralho, mano. Vamos... Vamos mexer o time, hein? Vamos mexer o time, não é assim? Esse mapa é uma porra, cara. Que isso? Oh, eu vou com camisa nesse mapa, tá? Opa. O sol vai ser, hein? Mas vai todo mundo com camisa do nosso time. Não, como é que é? Hã? Como é que ficou? Como é que ficou a situação, hein? Eu vou sem camas, hein? Sem camas. Dá uma trocada nos times, hein? Ah, eu entrei com camisa, mano. Nossa, você tá em cima de um galão cheio de... É. Isso mesmo. A gente tem que extrair o esperma? Como é que é? Não, a gente tem que... É, a gente tem que defender o esperma. Eu acho que não é muito bem isso, não. Tá. O que é pra fazer? Olha a música tocando aqui. Tem um vitório aqui, velho. Ô, Luiz. Olha a música tocando aqui. É o mesmo time ou mudou o time, galera? Mudou o time. Fechou. Mudou? Cara, os caras estão me matando aqui, velho. Eu já vou reiniciar já. Todo mundo já entrou? Ué, eu tô aqui. Ah, não. Faltou eu, galera. Ouviu? Boa. Vamos lá. Eu, Galagol, Luiz e... Como é que é o comando mesmo ou Galagol? SV server start... É... Barra... É... Agora vamos embora. Barra reset match. Reset match. Tá bom. Ah, tá. Mano, Luiz tava envolvido aqui na dança. Porra, tava dançando pra caramba. Foi até dançar no chão. Vamos embora, galera. Boa, Agatha. Galera. Vamos então, galera. Vamos então. Ó, tem uma gaveta aqui, uma maleta. Ô, falaram aqui no chat que esse mapa é uma porra, hein? Esse mapa não tá nem completo, irmão. Não, mano. Você botou o mapa sem nada, cara. Tem nada no mapa. Tem nem escada, velho. Tem nem esperma. É a acessibilidade, né, tiozão? Ahn... Ô, assim... Eu sei que podem me matar nesse momento, mas voltem pro respawn. Preciso mostrar pra vocês como eles tiram o esperma. Meio que tem esse mapa. Você tá no meu time? Nada que acontece. Você tá no meu time, né, Raposito? A gente pega o respawn, por favor. Vem aqui. Achei onde a gente consegue tirar os espermas, se alguém quiser. Pô, depois você me mostra quando eu morrer, porque agora eu tô lá. Tem um cara no telhado! Tem um cara no telhado! Raposito, tem um cara em cima, não dá cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Entrou, entrou. Tá aí, tá aí o filme da sala. Eu sou desgraçado! Ah, caralho! Como é que eu vou saber, porra? Como é que eu vou saber, caralho, porra? Calma aí, galera. Eles entraram pelo segundo andar. Não, não! Eles entraram pelo segundo andar. Eles entraram pelo segundo andar. Ah, lá é tu que tá deitado embaixo de uma mesa? É, yes! Raposito morreu! Final do corredor. Ele pegou a maleta, ele falou. Foda-se. Vou ruxar. Ah! Está indo com a maleta. Meu copy! Esqueci! Caraca! Esqueci! Esqueci que não era código, pô! Cheguei correndo, pulando ali, mano! Cadê você, Luiz? Fica com a maleta! Fica com a maleta! Nossa, chate! Vacilei! Ah, mano, ele joga na porta fake. Rodrigo Guimba e Apple Prime. Rodrigo Guimba e Apple Prime. Maury Jr. Guimba e Apple Prime, Rodrigo! Mauro Júnior O mapa não é bom cara, tem o... sabe? Tem o Mictor, né? Por que a galera não se comunica, hein? O Fall passou um rádio e ninguém respondeu ele, coitado. Ah, porque tem gente perto, hein? Caralho, o Alan... Chegou, hein? Cara, você tá brincando que o meu parceiro que tava na minha frente não matou o cara! E o Alan vai pegar o Fall também. X1, X1. Oh, não é possível, mano. Quem tava na minha frente e atirou no cara de cima, cara? Eu não vi o cara de cima. Galagou, galagou, galagou. Eu não vi o cara de cima. Se eu tivesse visto, teria atirado nele. Pior que o Alan vai ficar parado ali. Safado, mano. O ruim é que a gente não sabe onde é que é a extração dele, aí não... É, então... O Fall tá bom, mano. Se eu pegar o Fall for pra outro lugar... Mas tem duas extração ou uma? Tem duas, né? Ah, não. Tem uma. É, acho que é duas, né? É uma só. Mas o Alan, acho que ele nem tá vendo isso. O Alan entrou de volta... Nossa, mano. É só ele mirar na extração. Ah, não, não, não. Ele só fica com esse pau de selfie o tempo todo, mano. Pelo amor de Deus. É, mas tá dando certo pra ele, né? É, mas tá dando certo pra ele, né? Cacetou ele e o Galagou ali, dando mole. Essa gegação tiktok tá como? Ó o Fall indo embora lá. Não, mas ele é ligeiro. Eu acho que dá tempo do Alan matar ainda. Não, tá do outro lado. Não vai vir, não. É, agora nem como vai. Cara, encostou o Fall. Depois o Alan fala do Fall. O Fall fica deitado, né? Pera, o Fall tá deitado. Nossa, tringada. Olha que rato do caralho! Olha que rato do caralho! Que raiva do Fall! Você tem que entregar as duas? Ah não, é só uma. O Fall não entregou a porra, mano. O Alan, você fala do Fall, Alan, mas você fica lá se arrastando no chão, no telhado e é isso aí. É, eu matei três, você nem um, né mano? Afinal a gente ganhava. Você quer ver eu matar um agora bem rápido? Ó, vem aqui rapidinho. Ah, onde? Quem vai ser o próximo aí doador? Ah não. Eu vou, eu vou, dá licença. Ai eu! Por que que eu vou doar pra um sapo, velho? Caraca, terminou rápido, irmão. Você limpou ou não? Caraca. 30 segundzão, não é necessário. Calma, calma aí, é minha vez. Pronto, gente, já deu. Vamos fazer um híbrido ou alguma coisa que você... Que é isso? Caralho, explodiram ele agora, mano! Nossa! Eu não contei ele com a granada, velho! Tem alguém ali! Cedeão, cedeão! Cara, achou que eu morri, mano. Ué, como assim? Tu não morreu? Não, cara. Só tu fiquei inconsciente. Cara, explodiu uma granada, irmão. Assim como tu não morreu. Cara, pô, é assim. Eu apaguei, daí eu vi Jesus Cristo, falei com ele, ele falou, não é tua hora. Eu voltei. Desenrolou ali. Desculpa, eu vou te curar. Ai, que susto! Peraí. Ah, tem cura nesse jogo? Tem. Ai, ai, socorro! Acho que o menino ali precisa mais do que eu ali, ó. O rapaz. Mais um balão, velho. Que porra é? É o padre do balão, mano. Que porra! Peraí, eu sou de cima do meu dinheiro. Caralho! Cara, eu sou de cima do meu dinheiro, gente! Cara, eu sou de cima do meu dinheiro! Cara, eu sou de cima do meu dinheiro! Cara, eu sou de cima do meu dinheiro! Eu não posso falar voz, mano! Mano, eu não posso me curar. Vem aqui pra ver se isso que eu me cura. Você quer? Me cura? Como que eu posso curar? Ih, como é que dropa? Ai, não chega nem dropa, não. Tem alguém de olho na maleta, porra? Tem alguém de olho na maleta? Não, né, caralho? O que vocês estão fazendo aqui, porra? Onde é que fica a maleta, que eu não lembro? Tô vindo, passo fora. Quem tá fora? Joe, 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 Joe. Aí, olha a maleta, cara! Cara! Porra, vamos olhar a maleta, incompetentes? É, galera. Cara, eu matei o meu, eu matei o meu. Onde tá a maleta? Onde tá a maleta, que eu nem sei? Ah, eu matei, cadê a maleta? Tá aqui, ó. Tá nesse quartinho aqui. Uma aqui, uma aqui. Onde é que é a outra? Ah, mas deve ter outra. Deve ter outra. Deve ter outra. Onde é que é a outra? Eu vou ficar nessa aqui, eu vou ficar nessa aqui. Você viu algum ventiladorzão? Ou nem? Acho que ele tá entrando por lá. Ah, aquele ventiladorzão, né, que dava pra ver no Spectator. É, ele tá entrando por lá, o Falta tá entrando por lá. Fica aqui no cantinho, fica aqui no Spectator. Ninguém entra na sala da maleta aqui mais, tá? Fechou. Quero, cara. Eu vou pegar um profissio, pá. Não. Umais minhas 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 minha mangas sales. Caralho Builder Eu saio um gato ali. Quero esperar eu caralho. Clica a lanterna nessa por de jogo F Achei a outra maleta, é no cofre, câmbio Eles estão indo sempre por lá É um momento que eu vou pegar Um momento que eu posso pegar Eu não sei se é nosso. Pera, ele não me matou. Pera, ele não me matou, ele não me matou, calma. Porra, droga! Mano, foi quase! Nossa, meu amor, que horror, eu vi! Nossa, ele tomou um pau! Esse mapa é TR, esse mapa é TR. Mapa é TR. Nossa, esse mapa é muito sério. A gente tem que ganhar, hein? Cara, eu acho que o problema é o beat, mano. Porque no outro time ele perdeu também. Ah, beleza, beleza. Ô, ô, tem uma tirolesona aqui. Vamos pegar a arma, gente! Cadê as armas, gente? Tem uma tirolesona aqui, rapaziada, aqui na esquerda, ó. Não, se liga, eu vou pegar. Galera, tô indo, olha aqui, olha aqui pra cima na esquerda aí, olha aqui. Tem um cara ali, tem um cara ali no pilar verde. Ai! Ali é onde? Dormiu, do lagu, dormiu! Dormiu! Caraca! Agora que eu tô entendendo o leal desse mapa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galer, mudou aqui no nosso meta. Peguei, peguei. Ah, por onde é que eu saio agora? Eu consigo subir de volta? Não sei se eu sou o único vivo. Já está fui. Será que eu morro? Não, não. O cara tava do meu lado, qual é a chance? Vai tomar no cu, mano. Você olhou pra ele, velho. Você olhou pro Luiz. Olhei pra ele. Como assim? Você ficava se olhando. Não. O raposento tá perdido. Você olhou pra ele do lado da pedra e caiu na cabeça do outro, mano. Olha onde ele está, rap. Olha onde ele está, mano. Você olhou pra ele. Ah, mano. Coitado do Fox, mano. O que é que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que foi? É uma arma nova que eles inventaram e ninguém conhece, velho. O que porra é essa? Eu vou pegar uma tirolesa de novo, foda-se. Mas tem um cara que vai ficar mirado ali no pilar do saguão principal. Os caras são espertos agora, mano. Eu vou inverter minha situação. Vou entrar por trás. Isso aqui é muito lerdo. O cara tá tirando na gente, bitch. Lá na frente. Eu vou ter que pular. 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 Tem no teto. Tem no teto. Tô bem. Tô bem, tô bem. Tô legal. Puta que pariu, mano. Eu tive que me jogar da tirolesa. Mano, que merda. Você viu que o cara ruxava tão rápido assim lá? É, mano. Não dá pra usar. A tirolesa é muito lenta pra isso. Os caras tão muito propriedos. O outro já foi me esperar lá. Caramba, os caras já tão com o mapa mentalizado. Olha o Faw. O Faw é tão... Olha o jeito que o Faw tá deitado, mano. O Faw é tão deitador. O Faw é tão deitador. Não dá pra usar. Aham, eu vi, eu vi. Eu tô atingindo o laser aqui. Vem no teto, mira na minha aqui. Nossa, ela lagou. Ela lagou aí o Alan. É. Olha lá, olha lá, olha lá. O laser na cabeça do Alan. Meu Deus do céu. Cara, meu Deus do céu. Cara, meu Deus do céu. Eu tô maior de longe. Eu matei. Caralho, vocês tão muito pro player. Vai tomar no cu, mano. mano. Tá complicado mesmo. Pô gente, é muito ruim, né? Cara, vocês são ruim mesmo. Não dá pra usar aquela T-relazer lá não, mano. Muito perigoso. T-relazer não dá não. Mas aí também é, mano. Não tem sniper no início não aqui? Falando sério. Tinha que ter, hein. Tem no teto já, tem no teto já. Quem que tá avançando pela direita aqui comigo? Eu. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tem no teto, tem no teto, tem no teto. Atrás da escada, capi. Mira. Caraca, não é possível, mano. Eu acho que eu matei do teto. Dei dois tiros e caiu. Acho que você não matou, viu? Mas eu acho que eu matei. Do teto? É, porque o do teto matou o do Alan. O Alan, no caso. Não tem bala. Na esquerda ali, na esquerda ali. É, vocês dois aí, de bundinha irritada. Não tem bala. Não tem bala. Qual que é a do suporte? Toma. Caraca, tô torcendo pra não ser um de vocês que eu matei. Eu acho que eu matei uma. Desculpa. Caralho. Caralho, da onde? Que bala, que bala. Quem tá no teto? É, mas eu tinha dado uma bala em alguém ali embaixo. Cara, mas o Bit sabe do Fal, o Fal não sabe do Bit. Cara, o Fal movimentou muito legal, velho. Ele tava fodido aí. Ah, ele pensou, ele pensou, mano. Ele pensou, ele pensou em deitar na placa, mano. Esse cara é muito rato. Cara, esse mapa é muito ruim, mano. Só tem uma extração ali, só ficar marcando ela. É, então. É, do jeito que tá indo, eles vão ganhar e daí eu troco de mapa. Que é isso, Luciano? Que falta de confiabilidade no seu time, cara. Ah, é. Tem que jogar outro jogo, né? Só mais um mapa, então, depois desse. Um mapa é rapidinho. Mais um mapinha, mais um mapinha. Um mapinha pequeno, pequeno. Pô, mas daí vai ser nove horas. É mesmo? Tudo bem. Mais um set no mapinha pequeno, só pra fechar. Pô, mas esses dois aí também, pelo amor de Deus. Então... Eles são os famosos lag delay. Lag delay? É, é. Demora pra caralho pra jogar. Pô, mas sacanar isso aí, hein? A maleta tava com o nome do beat. É, ele botou na hora, ele escreveu, você não viu? Não vi, não vi. Tá com um caroço, né? Tá com um caroço, né? A maleta. Ah, então. No médico. Ih, se ele abrir essa porta aí, falta mirar nessa porta. Não, falta mirando no chão, parece. É, agora não tá mais. Caçando formiga. Pô, seria muito bom se desse pra eu fazer algum comando pra explodir alguma coisa em algum lugar, né? Eu acho que não seria nem um pouquinho legal, não. Eu acho que seria um pouco chato. Pô. Tadinhos, cara. Deixa o beat tentar escapar. Tô fazendo o jogo dele. Cara, eu achava que o Tryhard era o... Você consegue. Você consegue. O Tryhard, mas olha o beat jogando, cara. Mas você já brinca em 50 segundos e ele não chega lá, né, meu príncipe? É, agachado não chega. Não chega, não chega. Caralho, cara, tem um esperma gigante enrolado no bagulho, agora que eu vi. Quem? Quem? Ali, ó, na entrada, a logo. Tem um esperma gigante enrolado no peru aí, mano, no meio do mapa. Ah, galera, olha o super esperma. Ele tem rostinho, ele tem rostinho. Parece a logo do Cacete do Planeta. Parece o jogo da cobrinha. Agora o mapa ficou bom. Na roupa dos defensores também tem, olha o Nufal, o braço dele. É verdade, ele tem a roupa. E agora? O beat vai morrer. É agora, galera. O beat morreu, é. O beat morreu. Que isso? Mano, mano, mano. Ah, não. Nossa, velho. Mas ele não chegava em três segundos também, de qualquer jeito. Ah, eu nem vi o tempo. Acho que eu matei um de vocês. Desculpa. É, galera, parece que somos ruins. É, time, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma malheta aqui. Esqueci já o comando. Parece que não era a saideira não? Um morinho desse? Então tá bom, então. Saideira? Isso aqui? Pô, você viu o chão ali? Da onde coleta? Como é que tá? A saideira então? Acabou? Foi isso aí? Essa foi a saideira? Acho que foi, né? Tá bom, pode ser. Pode ser. Alô? Oi. Próximo mapa? É o próximo game, próximo game, né? Próximo game, próximo game, né? Próximo game? GG go next. Tá, eu sei se é o próximo game. Então GG pra mim, time. Ah, mas fala pra Raquel vim de ônibus, Galago. Não, mano, hoje eu vou sair.